Como é que estamos, maltinha? Então, já se fartaram do Pokémon? Não? Olha, ainda bem! Temos aqui um Upa V-Box para abrir. Siga lá! Vamos lá então começar aqui a nossa Upa V-Box. Opa! Novamente. Esta é das que vem bem seladas. Agora aqui está o nosso Upa. Muito nice! O nosso Upa. A nossa Mega giveaway. E os nossos 4 Boosters. Os nossos 4 Boosters. É pena não serem mais. Mas é o que temos. Por isso, sem mais demoras, Começamos com Vivid Voltes. Vamos lá ver o que nos sai. E temos um Duskull e um Zapdus. Vamos então deixar Fission Strike para o último. Como de costume. Temos um Galarian Zapdus e um Eldagoss. Seguimos então para Fission Strike. novamente bem selados. Vamos lá ver o que é que nos sai. Vamos lá ver o que é que nos sai. vamos ter. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por isso, maltinha. Já sabem. Subscrevam. Ajudem imenso. Façam like. Partilhem com o vosso pessoal. Que curte aberturas de cartas. Que curte animes. E já sabem. Tchau. Tchau.